Quando eu era menino, era tudo diferente Não era igual as crianças que existem atualmente Se eu falasse palavrão, a mãe quebrava meus dentes Minha infância foi sofrida, eu vou contar como foi E a mamãe me segurava para catar meus pioi Ainda dizia assim, ó o tamanho desse boi Embaixo da minha chinela tinha um prego segurando Cada passada que eu dava, o prego ia faiscando Eram as faiscas subindo e os meninos mangando As roupas que eu usava, era um deus nos acuda Tinha remendo na blusa, também tinha na bermuda E o povo dizia assim, onde é que lá vem o julgo? Música